Olá pessoal! Ahóstolo, que raio de vestimenta é essa? Não é ruído? Não éóstolo. E calma aí, maninho! Tá calor! Tu não falas assim comigo, ouviste? Bom, vamos lá ao que interessa. Mostra lá o quê é que tens! Eu gosto é do verão De passearmos de pranjas na mão saltarmos e rirmos na praia de nadar e albanhar os galdão e ao fim do dia bem abraçados a ver o pôr do sol patrocinado vos ver uma bebida qualquer mas tu estás a gozar com quem? vês para aqui toda armada em pimpão? cantas essa música mal e porcamente? tu desampara uma loja que nós temos mais que fazer é assim vocês é que andam a gozar com a nossa cara vocês é que criam estes programas para dar esperanças às pessoas de realizarem um sonho vocês é que cortam as pernas às pessoas primeiro só vêem um género musical pop em Portugal faz-se muito mais do que isto vocês dizem que querem um ídolo português mas só olham a uma certa faixa etária há gente com mais de 50 anos que faz muito melhor figura do que a maior parte dos miúdos que aparecem aqui eu incluí-lo vocês deviam ter vergonha na cara vocês avaliam-nos consoante o visual e não consoante o talento não interessa se tem uma cara bonita ou uma cara desfigurada o que interessa é o que sai daqui da garganta se tem boa voz mas é triste é triste ver o ponto a que o entretenimento em Portugal chegou e sim estou a olhar para vocês porque eu não venho aqui para alimentar esta ideia venho aqui para dizer aquilo que já toda a gente pensa o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo euろう eu não tenho que está acontecendo o que está acontecendo A CIDADE NO BRASIL